No capítulo 114, segunda-feira, 22 de outubro, Débora chega com João e Feijão à casa de Branca, que fica brava ao ver o cachorro. Yuri beija Sophie. Duval e Raquel se surpreendem com a chegada inesperada de Fernanda. Branca deixa Feijão preso à mesa até ele aprender a se comportar e pede para João vestir roupas sujas e rasgadas para ela fotografá-lo. Mirela vê Brenda com Guilherme e diz que Raquel não iria gostar. Fernanda conta para Lorena e Raquel que vai prestar consultoria para a Onze. Raquel liga para Guilherme e vê ele com Brenda. Débora vê Cassi ensaiando balé. Joana e Cláudia vê Nadine jogando cantada para Sérgio. Jefferson dá aula de programação para a Walt Disney. Lorena conta para Poliana que sua mãe está no Brasil. Verônica chega à casa de Branca e se assusta ao ver João. Branca mostra para Verônica a foto de João que colocou no site do comitê. Yuri conta para Marcelo que beijou Sophie. Filipa escuta Luide dizer para Poliana e que é esse que seus pais trabalham na Onze. Filipa comenta com Yasmin que Sérgio e Joana estão mentindo para Roger. Luís oferece um almoço para Cláudia e Joana. Gloria não se lembra dos assuntos discutidos na reunião do comitê do Laço Azul e Ruth fica preocupada. Cláudia comenta com Luís e Joana sobre a volta de Fernanda. Mirela chega em casa e se surpreende ao ver feijão e João. Débora vai buscar João. Fernanda vai a Onze e é bem recebida por Roger. Poliana pergunta ao Sr. Pendleton se foi ele que trouxe Fernanda de volta para o Brasil. Marcelo faz uma pesquisa sobre o Ceará para encontrar os pais de João. Marcelo pede o endereço antigo de João, mas ele se recusa a falar. No capítulo 115, terça-feira, 23 de outubro, Mirela fica chateada com Branca porque ela não explica por que João estava na sua casa. Poliana fala para Sr. Pendleton do mural que construiu. Raquel tem uma impressão de que está rolando algo entre Jefferson e Brenda. Durval conversa com Afonso sobre Raquel. Poliana vai à casa de Lorena conhecer Fernanda. Afonso pergunta de Luísa para Poliana. Luíde conversa com João e diz que está frustrado com a mentira de seus pais. Raquel e Guilherme veem Brenda beijando Jefferson. Marcelo chama a atenção de Débora porque ela deixou João sair à noite sozinho. Afonso encontra Sophie e pede desculpa por tudo o que fez. Benício e Gael estão preocupados com Mário porque ele anda sumido. Benício e Gael vão até a casa de Mário mostrar o e-mail que receberam. Roger pega Valdisnei usando o computador de Joana. Verônica tenta abrir o computador para tirar o vírus. Marcelo vai à casa de Luísa procurar João. Filipe conta para Roger que Sérgio e Joana são casados. Poliana fala para Marcelo que João sabe o endereço dos pais no Ceará. João ouve Poliana falando com Marcelo e a chama de traíra. Roger planeja fazer algo contra Sérgio. João diz que não vai voltar para a sua casa no Ceará. Marcelo pede o apoio de Luísa para ajudá-lo no caso de João, mas ela pede para ele pedir ajuda para Débora. João se sente traído por Marcelo e não quer mais ficar na casa dele. Yasmin conta para Cláudia que Filipe descobriu que os pais de Mário trabalham na Onze. Débora dá aula de sapateado para Eric, mas ele acha que se continuar será zoado na escola. Cláudia fala para Joana e Sérgio que Roger já sabe que eles são casados. Sérgio vai à casa do Senhor Pêndulo então pedir ajuda. No capítulo 116, quarta-feira, 24 de outubro, Sérgio e Joana temem perder o emprego. Fernanda toma café da manhã com Durval e as filhas. Poliana vai à casa de Lorena conhecer Fernanda. Marcelo quer levar João para a casa de Branca, mas João prefere ir para a casa de Luísa. Débora avisa João para ele não falar mais em Luísa. Branca fica feliz com o resultado da foto de João no site do comitê, mas João não quer trabalhar de graça. Benício, Gael e Mário pensam como vão fazer para cumprir as tarefas que o Senhor Pêndulo então pediu no e-mail. Roger chama Sérgio e Joana para conversarem na sua sala. Benício, Gael e Mário ajudam Lindomar a limpar o banheiro da escola. Salvador faz o mapa nasal de Mirella. Luísa chora e Marcelo quer saber o que está acontecendo. Roger demite Sérgio e Joana. João grava um vídeo para o comitê do laço pink. Arlete é expulsa do comitê do laço azul. Otto avisa Roger que Sérgio e Joana não serão demitidos. Kessy cai durante a apresentação de dança para Débora. Jefferson conta para Vini que beijou Brenda. Elô pergunta por que Kessy estava chorando. Fernanda pergunta para Cláudia sobre o que há entre ela e Durval. Sr. Pendleton vai à casa de Poliana e a surpreende com o presente. Lorena fica com ciúmes ao ver Durval conversando com Benício, Gael e Mário na padaria. Marcelo conversa com Luísa sobre como descobrir onde moram os pais de João. Luísa acha que poderia ter alguma pista nas cartas que ela recebia de Alice, mas não as leu. No capítulo 117, quinta-feira, 25 de outubro, Ciro leva o computador de Verônica para Jefferson consertar. Raquel avisa Guilherme, pois pode ter alguma foto no computador e descobrir que ele é filho de Verônica. Antônio comenta com Nancy que tem as cartas de Alice que Luísa não leu. Poliana monta o mural do Contente que ganhou do Sr. Pendleton. Ele acompanha do seu tablet como Poliana distribui as peças no mural. Assim poderá entendê-la melhor quando atinge seus objetivos. Antônio entrega para Luísa as cartas que guardou de Alice. Guilherme tenta excluir as fotos dele do computador de Verônica. Luísa lê as cartas de Alice e se emociona. Verônica pergunta para Gleice como está a vida e dá uma foto para Gleice mostrar para a vida. Gleice conta para Verônica que Arlete foi expulsa do Comitê do Laço Azul. Arlete conta para Lindomar que foi acusada de roubo. Joana, Sérgio, Mário e Luíde celebram o fim das mentiras. Luísa entrega para Marcelo a carta do dia em que Poliana conheceu João. Poliana mostra para João o mural do Contente. Marcelo convida Luísa para ir com ele para o Ceará. Fernanda diz para Durval que já vai voltar para a Europa. Roja fica brava porque Verônica deu o computador para Jefferson arrumar. Marcelo conversa com Yuri e diz que vai falar com Ruth e pedir liberação para ir ao Ceará. Salvador conta para Débora que ouviu Marcelo falar de Luísa para Yuri. Elô chama Mirella até sua sala por desobedecer as regras da escola. Jefferson vai à casa de Verônica entregar o computador. Cassia fala para Filipe que sabe que ela quis prejudicar os pais de Luíde e diz que Yasmin que contou. Joana e Sérgio chegam juntos a 11 e são aplaudidos pelos funcionários. No capítulo 118, sexta-feira, 26 de outubro, Sr. Pendleton manda a segunda fase do jogo para Mário, Benício e Gael. Filipe diz que Yasmin traiu sua confiança. Marcelo conversa com Ruth e Elô sobre sua ida ao Ceará para procurar os pais de João. Ruth permite que Marcelo vá. Gleice, Verônica e Branca se reúnem para falar do bom resultado que o Comitê do Laço Pink obteve com as publicações da foto e vídeo de João. Arlete chega na reunião sem ser convidada. Otto parabeniza Fernanda pelo trabalho na 11. Roger volta a ocupar sua antiga sala e comemora. Arlete implora para entrar no Comitê do Laço Pink. Raquel pergunta para Brenda o que está rolando entre ela e Jefferson. Débora tenta descobrir se Marcelo e Luís estão juntos. Sofia encontra Yuri e o beija. Fernanda visita Luísa e diz que pretende levar Lorena e Raquel para a Europa. João vai com Poliana à casa do Sr. Pendleton. Verônica vai à casa de Gleice visitar a vida. Poliana chega com João à casa do Sr. Pendleton, mas ele não se agrada com a presença do garoto. Durante uma conversa, Roger estranha o comportamento de glória. Fernanda diz para Raquel e Lorena que já vai voltar para a Europa. Lorena fica triste e sai da sala. Yuri encontra com Sofia e confessa estar confuso. Marcelo diz a João que já comprou as passagens para o Ceará. João fala para Débora que Marcelo não a ama. Débora diz para ele retirar o que disse. Lorena diz para Fernanda que ela não gosta dela e de Raquel. Mário dá um videogame para Sérgio e Joana como pedido de desculpas. Roger diz para Marcelo que internou glória. Mário, Benício e Gael fazem outro videogame e entregam um para o garoto no hospital. Marcelo fica confuso com Roger e Yuri discute com Sofie. Fernanda se despede de Lorena e Raquel, mas antes de ir diz a Lorena que Durval queria ter um menino antes dela nascer. Marcelo visita Glória no hospital. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.